eu não tolero covardia aqui é pra errar de máximo galera que eu não amei morri velho, caralho, inacreditável, que isso, caralho cara, como é que eu morri velho, tipo, que doideira cara, triunfo, trocou, usei pote Fiquei sabendo que você recebeu a picada enquanto dormia, e foi da marrom ainda, nossa dog, se fosse da brancos estranhos seria o melhor nesse seu rosto aí, não dorme mais de doços Minha play level 1 foi muito paia cara, fiquei fodido Moleque, cara, tá sem flash aqui, cara, só vem aqui, pelo amor de Deus, tô fodido, cara, ainda ali me deu muito dano, mano, tem muito o que fazer Cara, troca, porrada Você se sente abençoado, tem oportunidade de trabalhar com o que gosta, ganha rio de dinheiro, ainda por cima tem cara de safadinho com esse bigodinho e por fim, tem vinte e dois centímetros de peça, você tem a vida que todos centauros almejam Cara, sendo honesto, eu reconheço meu privilégio, cara, graças a Deus, tô muito grato pelo que eu tenho e conquistei, tá ligado? Não tenho do que reclamar, me sinto abençoado, cara, sendo honesto Eu acho que tem pessoas que não são gratas do suficiente, tá ligado? Por isso que eu me esforço ainda mais com live, tipo, não é bom se acomodar, tá ligado? Eu acho que esse cara pegou um pouco seco, né? Eu acho que esse cara pegou um pouco seco, né? Pior que eu podia ter matado o Nathos, né? Eu não imaginei que ele fosse tancar tanto a torre Viajei pra caralho Acho que eu dei uma distraída com a mensagem Eu me dei do caralho, cara, mensagem top, velho Me fudeu várias vezes Acho que poderia quebrar passos, cara Não, não, na real, acho que eu tenho que fazer trindade mesmo Nathos nunca quer perder prioridade nessa match Cara, isso tá acontecendo porque a Nidalee não sai daqui, cara Caralho Esse W na Nath é quase um stun, cara, que eu não consigo nem bater, cara Que bizarro, caralho Ele respeitou a boca, ficou com medo? O meu W, tipo assim, meu W voltando ia dar W e depois da OK ia curar Possivelmente ia ficar com tipo 10 de vida e ia me curar com Q, tá ligado? Quenas vezes acho que eu tenho que fazer I'm here to dunk You gotta see the whole court It's game time Become dust Tem que ter cuidado do repórter ali, tem um jogo perfeito tentando pegar a barra de cara. Mandaram matar esse cara, mano. Qual que eu te queria? Cara, você se angustia. Ah, meu. Esse pedaço é muito chato. Ai, moleque, na moral, tô gostando de fazer futele esse game. Na real, mas acho que vou fazer quebra-passo, na verdade. Deixe sua cabeça em uma espécie. Caralho! Eu estou aqui para pular. O que eu estou fazendo? Uma comida para os corpos. Darius Nose, pular. Pegue Nose! Cara, o que é isso, mano? Ai, moleque, você me deria uma filha da puta, cara. O que é isso, velho? O cara doente, sai de fora, meu irmão. Não, e ainda, tipo, a minha bosta ainda foi estompada. Perdeu o torre e tudo. Mas ele nem quis isolar direito, mas... A chuva da ghost tinha que matar esse cara, porque ele estava sem ghost. O que é isso? O que é isso? Não tem o I no time, mas tem o I no Darius. Qual a lógica disso, cara? Eu estou cheio de bagulho de resistência de low. Salve, Dog. O roxo está melhor DPS da picada da aranha. Tá, graças a Deus. Ele sentiu legal. Moleque, isso é bizarro. Eu estou com essa porra aqui. Eu estou com isso aqui. Meu Deus, cara. Cara, a Nideri veio top 1 milhão de vezes já, velho. Eu acho que não vale a pena flechar ali, cara. Eu errei o meu Q e já era, tá ligado? A Nideri entrou muito dentro do meu Champion, mano. Eu não consegui do Q direito. Quero fazer quebra-passos e... Horácias, pá. Bem que esse game tem que fazer... Tem que fazer alguma coisa de MR, cara. É, bota não? Eu estava escondendo. Será que tá esqueleto, na real, isso aqui, cara? Será que eu vou desterar? Quero ter na cidade. Vou desterar aqui depois de eu fazer... Força da natureza, esse fato. Esse game aqui eu tenho que fazer dados de meio tanque, mano. Não tem como fazer muito dano, não. Minha função é tankar legal também. Esse jogo tá muito chato pra mim, cara. Não consigo tomar atitude, tipo, nada. Meu Champion tá muito limitado. Eles têm muita range lá, velho. Daram os funpings de merda. Eu peguei mal. É, velho. Mais matei, tá bom. Maria Kaneda, ele me deu muito dano. Que bizarro. Ela me solou, praticamente. Tem que fazer isso aqui, urgente. Vem aqui! Estranho! Se eu for reação, vai se mostrar mais rápido. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Que isso, cara. Muleque, tipo, que porra é a W dele, cara? Eu consigo evitar? Meu champion literalmente tá travado. Vai se virar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cara, que pegou? Pô, esse aqui dela pegou em 1, velho? Qual 1, cara? Caralho, que esquisito, mano. Jurei que tinha esviado. Esse game aqui eu sou coadjuvante, cara. Meu pick foi muito ruim, mano. Não tem como eu carregar. Era o Olaf aqui, eu peguei da área, acho que a galera queria ver, mas não foi bom pick, não. Caralho, esse game é pro longe, cara. Esse foi pro longe, filho. Caralho. Vou beitar o cara aqui. Ou não. Filho da puta. Beitei o caralho, tomei a lança, cara, eu joguei mal. Ele flechou, pelo menos, né? Não vai ter poder pro barão. Nossa senhora, cara. Ô, como é que... Não, como é que faz isso, pô? Tô apertando de pouco, não tem como. Caralho, moleque, que doido, né? Quem tem casa? Minha casa. Leque, os caras querem startar o barão. Leque, isso é doideira, cara. Tipo, tem pulp da Nidalee, do EZ, da Lux, da Karma, cara. Como que faz essa porra? Esses caras tão chapando, velho. Agora a gente vai barão, cara. O bot tá entrando. É que eu tava preocupado porque, leque, o Naruto estava bot, tá ligado? E os caras tavam dando pulp. Tipo, não dava. Tá porreto. Caralho, beleza. Tem mais nada pra jogar não? Caralho, beleza. Caralho, beleza. Vamos gerar o Igor. Boa. 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 O que você joga, cara? Sou a ponta da lança, erguida contra a rendição. A mesma hora tá certa, tá? É a nova runa do Pantheon. Não uso mais inspiração. Qual foi o pitch? Tu me escamou três dias que ND pedia a música uns dias atrás. Coloca lá IPF e ver. Grade do Aquiles Confession. Já ganhei CBLOL? Infelizmente não. Gostaria de ganhar. Tomei 300 de dano de Minion, cara. E eu dei nesse click, eu não dei outro ataque. Uma coisa que você, um mero pitbull e todos os centauros têm em comum, é que ninguém ganhou o KBLOL. Tu é só mais um no meio da multidão. Vai, chapola, fi. Quer a morte? O cara que eu chapei, cara. O cara que eu chapei, cara. É a única coisa que nunca me ameaçou. É uma comida para você. Um mestre. Não vai dar nada. Dunite me distraiu, velho. Era pra dar Ignite, W, outro ataque aqui. E dar um Dunitriga. É uma espécie, velho. Ah, é um mestre. É um mestre. E entusiasmo. Ah, é um mestre. É um mestre. É um mestre. Mudou de ideia sobre o Pantheon sim, cara. Eu acho que eu só tava chutado jogar com ele mesmo, mas eu mudei as runas, cara. A runa antiga era muito ruim, a que eu usava, tá ligado? Tipo, essa runa aqui é melhor, cara. Essa aqui de letalidade de item, porque tu viu o dono agora Eclipse e céu dividido, tá ligado? Não achava o dono errado. Ai, moleque, eu tô com alguma forma na cabeça, cara. Era W-Hit, fiquei rapidão. Tapei corte e podia ter me deixado fudido ali. Tô tomando um risco muito grande. Cara, minha ultimate foi um ângulo muito bom, porque assim, se eu desse switch pra cá, ele ia correr pra lá. Se eu desse pra cá, ele ia correr pra cá. Eu botei num ponto médio assim, porque não tinha pra onde ele correr, tá ligado? A gente percebeu que ele entrou em choque, né? Ele ficou indeciso e o tu, tá ligado? Cara, como que ele conseguiu fugir, cara? Cara, isso é surreal, tipo... O Aranutsal, ele tem uma botinha ridícula e, tipo... Ele conseguiu fugir, cara. Como? Esse bagulho dá muito speed pra ele, cara. Real. Pô, galera. Não tem que ir, gente, lutar isso, né? Bote aí morta. Eu top levando a torre. Tipo, aqui, cara, o mar não é legal, cara. Ele deu muito over, cara. Pra ele ter uma dive aqui. Muito bom jogar com um cara que é inteligente, tá ligado? Se eu tivesse uma fila de match, nenhum suporte viria dar e vai ele. Porque ele fez muita merda devido no youtuber, tá ligado? Ele tem que morrer. Ele tem que ser cobrado. Tô falando pra vocês, galera. As máscaras vão cair. Os fake challengers vão perecer, porra. Eu tenho que ser cobrado. Eu vou... Caralho, para o meu... É o que fazer com a peça que eu não quero subir mais, eu estou preocupado, eita meu futebol, eu vou deixar alguém do chat responder por você, cara. Eu vou deixar de te ver, eu vou deixar de te ver, eu vou deixar de te ver. O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri